Uma Cosa Vamos bailar, sai do chão Vamos dançar Uma coisa te digo Uma coisa te digo Eu ficarei a vida inteira Vou a vida inteira te esperar Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Dance, dance, dance Olere 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 Eu fiz um juramento Eu fiz um juramento Eu fiz um juramento Eu fiz um juramento Só que a ti, somente a ti Pois somente a ti darei Meu coração Ao meu amor 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 Baila Go, go, go! Ficarei a vida inteira Ou a vida inteira te esperar O meu amor Vamos dançar, cúbia Baila, dança, cúbia! Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Go, go, go! Go, go! 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 Vamos lá, vamos lá Vem a galera delirar Vamos lá, vamos lá Vem a galera delirar É na batida do elétron Nessa onda que eu vou Chegou velocidade Pra galera do setor